Em 2015, eu lembro que eu criei aqui no canal 4 vídeos sobre super-heróis brasileiros, e vocês receberam esses vídeos muito bem, e muita gente estava pedindo até hoje pela volta desse quadro. Eu lembro que na época os heróis brasileiros estavam enfrentando uma grande ameaça alienígena, conforme mostrado na revista Protocolo à Horta. E nessa edição, eu lembro que os super-heróis brasileiros estavam sendo divulgados no Catarse, e eu acabei descobrindo a proposta e decidi que a gente tinha que divulgar nossa cultura nacional. A questão é que o A Ordem fez um grande sucesso, e com isso, vem um segundo à edição da revista, chamada Alfa, A Primeira Ordem. Assim, o quadrinista Elian Lopes acabou reformulando um pouco o nosso universo, e mostrando que, na verdade, a gente já tinha super-heróis criando uma equipe há muito tempo atrás, como se fosse a nossa versão da Sociedade da Justiça. Assim, Elian Lopes contou uma revista, onde esses super-heróis se reuniam para deter uma ameaça alienígena. E agora, essa ameaça retornou, em Alfa, a Segunda Ordem, que está no projeto agora no Catarse, e você pode clicar aqui para apoiar agora. Mas antes de tudo, a gente tem que falar sobre o herói brasileiros que vão estar compondo a Alfa, a Primeira Ordem. Aqui, a gente vai ter o Capitão Sete, o Homem-Lua, o Raio Negro e o super-herói Flama. O Flama foi criado pelo artista Deodato Borges, e guarda muito bem esse nome porque ele vai ser muito importante daqui para frente. O Flama surgiu, pela primeira vez, como um concorrente direto de uma outra revista que estava ganhando muita popularidade, chamada Jerônimo. Antigamente, as pessoas se reuniam em torno do rádio, para acabar ouvindo as que a gente conheceria no futuro como sendo as novelas, escutando as histórias dos seus personagens. Na época, um personagem que estava tendo projeção nacional era o Jerônimo, o herói do sertão. Como o Brasil todo estava na febre do Jerônimo, o Deodato Borges acabou decidindo criar um programa em sua rádio, onde ele era o produtor. E nesse programa de rádio, ele criaria um super-herói que usava uma roupa vermelha, trajava uma capa amarela, utilizava um bigodinho bem cafajeste, bem galanteador barato, e usava um revólver para derrotar os seus inimigos. Assim, surgiu o super-herói brasileiro, o Flama, que seria um pouco mais parecido com o que a gente conhece do Will Eisner, que criou o super-herói Spirit. As aventuras desse personagem eram contadas na Rádio Borborema, onde o Flama era interpretado pelo seu próprio criador, Deodato Borges, que fazia a sua voz. Nas histórias do herói, a gente tinha alguns personagens secundários, como o seu amigo Bolão, o comissário de polícia e seu interesse romântico, chamada Eliana, que vinha ser a filha do comissário de polícia, e às vezes acabava ajudando em suas aventuras. Ele criou a revista, por coincidência no ano que eu nasci, então assim, eu cresci vendo meu pai desenhando em casa, trazendo um monte de revista para mim, para meus irmãos, ele interpretava o Flama na novela que eu assistia em casa, então ele era um herói de verdade, ele tirava foto com a máscara e tal, e distribuía para as crianças, tinha a carteira do agente sacrético que eu também tinha, era bem legal. No Brasil, a gente já tinha alguns heróis nacionais, como era o caso das revistas do Anjo e do Jerônimo. O Anjo foi um personagem criado em 1948, mas ele era muito longe do que seria um super-herói, um ser com uma roupa colante, que luta contra o crime e tem aquelas tiradas muito bem boladas. Mentira, essa parte eu não tenho um super-herói. Nas rádios, o Flama teve várias aventuras, contabilizando pelo que a gente conhece, 2.200 capítulos aproximadamente. Mas nos quadrinhos, ele teve uma vida um pouco curta, durando apenas 5 edições, e isso sem contar que as edições do Flama apenas saíram no próprio estado da Paraíba, não chegando muito longe no Brasil. Mas sem sombra de dúvidas, a grande importância do personagem é que ele conseguiu sair do eixo sudeste, tendo sido criado na época de 1961 no estado da Paraíba e sendo conhecido por todo o mundo. Enfim, como as revistas do Flama tinham apenas uma circulação local, elas duraram muito pouco, mas mesmo assim, isso se tornou motivo para vários colecionadores até hoje ficarem procurando alguma edição dessa revista. Nas tramas do personagem, além do seu elemento meio investigativo, ele também era um mestre nas artes marciais, conseguindo se safar de qualquer situação. E além disso, na primeira edição, a gente já começa a entender que na verdade ele tem um super-poder sim. Pode o Deodato Borges nunca ter confirmado pra gente, mas pra mim, o Flama tinha um super-poder, pois na revista em que eles enfrentam o Dragão Vermelho, eu não vou dar spoiler, depois você entra aqui embaixo e confere. Ele simplesmente consegue botar as suas mãos perto do fogo. E com isso, ele não se queima e consegue sair ileso de todo aquele calor que estava perto da sua mão. E além disso, consegue se desamarrar e fugir com ele anda em segurança da cova dos inimigos. Até hoje, tem muita gente que sonha em ver uma nova aventura do Flama, com novos personagens e uma nova história muito envolvente. Mas infelizmente, em 2014, Deodato Borges acabou falecendo, devido a complicações médicas. E eu lembro que quando eu ouvi falar da primeira vez do Flama, foi porque o filho dele, o Mike Deodato Jr., que é um dos maiores criadores de todos os tempos da Marvel Comics, um dos melhores desenhistas, e até foi ele que criou a Riri Williams, a Iron Heart, porque ele botou um post dizendo, o Flama morreu. Deodato Jr.